Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, delícia, delícia Eu sou ele, eu vou ter Eu lembro mais vez, se eu sou ele, nós posso te dar Let me kill it here Tá maluco? Let me kill it here Tá maluco? Let me kill it here Tá maluco? Let me kill it here Masuka, 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 indes Masuka, 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 assol Masuka, 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 yeah, masuka, masuka, yeah Up and down, shake that shit Round and round, roll those hips Us tutti the ground, do those dips Pump in pounds, drag that skin Freak that chick, love the shit Nasty dancer on my dick You wanna fuck? Tchau Tchau Assim, assim, me pega com jeitinho Assim, assim, me pega com carinho Assim, assim, vai, 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 vai Agora vai Eu vou te aquecer, pode crer, vai sentir prazer Só eu e você, vem beber, mexe pra mim ver Vem me faz passar mal, demorou esse buco-buco Você já tá doida há muito tempo, eu tô maluco Você me faz passar mal, demorou esse buco-buco Você já tá doida há muito tempo, eu tô maluco Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco Doido Mechuga, mechuga, mechuga Mechuga Vem, little John, com a mulher filé Vem, little John, com a mulher filé Vem, little John, com a mulher filé Lay back, relax, girl Tonight'll be a night that you'll never forget Tonight'll be a night that you won't regret Cause I aim to please Wanna make a bet on it, girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight, girl, is your night So go ahead and lay down your guard We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hitting it tonight, yo Girl, girl, tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper, deeper, deeper Tell me, girl, if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper, deeper If you want me to It's a joyride So enter my world and enjoy the ride See, I can make you feel like a kid in a candy shop Give you all that I got, girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight, we're gonna go all the way Gonna make you feel like a princess today We'll take it slow Slow I'ma let you decide the tempo Yeah, motherfucker Slide the roof, make more Wait! Tick-tack, tick-tack, tick-tack Tick-tack, tick-tack, tick-tack Tick-tick-tick-tick-tick-tack Tiki, 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 whiten yal Dugi, dugi, dugi Dugi, dugi, dugi Dugi, dugi Dugi, dugi, dugi Dugi, 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 dugi Bia fair, bia chon, bia viola Bia, 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 tout cool Bia chon, bia fair, bia viola Bia, 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 sisha do la cola Noni trop, feeling, trop, feeling, trop still Noni trop, saca ron yo hostil Noni trop, flow, flow No papi a di, a wo yo get a new clax de daddy A wish colada, a di no party A you alone a da style de daddy The queen fi England Af lova fi a di Real bad man a model in a shat Straight jeans, got a footpacks Everybody a fi ax, let me get Me clax, everybody a fi ax, let me get Me clax, the leather hard The sweat soft Toothbrush get out, the dust fast Everybody a fi ax, let me get me clax Everybody a fi ax, let me get me clax In all of crepin up clax me prefer Clax fi de leather, yet me clax fi de fur Clax fi de summer, clax fi de winter Clax fi de sun, clax fi de water Me know we a nautica Not a fi sailor Pull off it tight Este a mi si Voy a viajar I will placer I will placer No i di 모든 Yo creo Please a mi si Voy a viajar Voy a pelFire Vou crescer para trás, vou para ti, tive coragem para enfrentar-me Eu creio voltar, fica-me no coração, eu creio voltar Pensando em mim, eu vou voar Eu creio voltar, fica-me no coração, eu creio voltar Pensando em mim, eu vou voar E amor, cantida, senti-me no avô Um sentimento profundo, cantidas em meu coração A me ficar com sensação, cantar ao zinado o coração Que as promessas que vou, vou fazer, foi só uma ilusão Tempo de separar-nos, foi forçar-i um destino Eu creio voltar, fica-me no coração Eu creio voltar, pensar em mim, eu vou voar Eu creio voltar, fica-me no coração Eu creio voltar, pensar em mim, eu vou A mim te lembra tempo passaram Quem nos tapa junto, vou fazer a gente feliz A mim te lembra tempo passaram Eu creio voltar, fica-me no coração Baby, desde quem conheceu Nunca sabe mais O sei que de mim Maneras que votasse quem O que eu vou olhar Está deixando o cara de dizer Foi pura tentação Vem cá poder responder Todos os beijos Deixem paz em meu coração E pertença o outro que é E o que eu vou olhar Isso aqui é sempre Legenda Adriana Zanotto